Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou Jorge Nunes e você está no canal Curioso por Carros O canal que sempre traz as melhores dicas e informações Sempre com o objetivo de ajudar você na escolha do seu carro ideal E hoje eu vou começar esse vídeo agradecendo a cada um de vocês Que me ajudaram a conquistar essa grande e importante meta de 10 mil inscritos Hoje estou fazendo esse vídeo um dia depois inclusive de atingir os 10 mil inscritos E já estamos batendo aí os 10 mil e 20 inscritos Então eu quero agradecer a cada um de vocês por me ajudarem, por estarem aqui dando essa força Porque galera, pode parecer, mas não é fácil Mas esse é um sonho que eu estou realizando E graças a vocês meus amigos e minhas amigas Esse sonho está se tornando realidade Então eu farei o possível e impossível Para que esse sonho possa crescer e dar muitos frutos Então sintam-se todos abraçados E você que ainda não faz parte dessa família Já aproveita aí Se inscreve no nosso canal Ativa o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos E deixa o teu like e o teu comentário Porque eu leio e respondo todos vocês Hoje eu vou ter que sair Vou fazer um trabalho Mas claro, vou levar vocês comigo E eu pensei Por que não levá-los para fazer um passeio? Hoje nós vamos pegar a estrada mais bonita do Rio de Janeiro Vou levar vocês subindo a serra na BR-040 Até a finalização em Petrópolis No Palácio Quitandinha Um local lindo e espetacular E vocês vão comigo grudados lá em cima no teto do carro Que eu quero que vocês tenham um total visual Do que é essa estrada É linda demais Então sem perder muito tempo Vambora Vamos nessa Porque a viagem é longa Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bom pessoal, e agora a vista desse belo cenário, já aproveito, já me despeço de vocês, espero que tenham gostado desse passeio, hoje foi um vídeo mais mostrando paisagens para vocês, uma coisa mais descontraída, para vocês conhecerem aqui essa rota até a cidade de Petrópolis, que é um local muito lindo, se você estiver no Rio, tiver oportunidade, vem fazer um passeio aqui, que esse local é história pura. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, aproveite se você ainda não é inscrito no canal e quer fazer parte da família, vem, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e também deixa o teu like, o teu comentário que eu vou ler e responder todos vocês. Fiquem aí com as imagens desse local, que aqui atrás de mim temos o Palácio Quitandinha, e aqui é o seu jardim, um espetáculo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.